Olá, eu sou Miguel Andrade. Seja bem-vindo a mais esse Dolce Vídeo e eu tô testando o microfone. Então a gente vai aproveitar para fazer um vídeo rapidinho aqui no bairro onde eu moro, né? E também levar o Peter para passear. Vamos, Peter. Bom, eu moro na Vila Belmiro, né? Aqui está o estádio. E hoje é dia de jogo. Então geralmente quando a gente fala que mora aqui, as pessoas acham que é uma confusão, gritaria e não, né? É essa tranquilidade. Faz aquele barulhinho normal. Oi! Tem um xixi, filho? Eu venho da rua. Então, tem esse tumultozinho durante o jogo. Mas aí é essa tranquilidade, é o lugar mais tranquilo que a gente já morou, hein? Não é, Peter? Meu, foda-se! O Peter... O Peter adora amiguinhos. Ele briga? Ele morre? É que eu não... Ah, não é... não é sociável. Com cachorro? Ele atirmo assim, é só com a gente. Só com a gente. Só com a gente. É normal, né? E aí, Peter? É difícil achar um amiguinho aqui brincando. Vamos, Peter! Vamos, Peter! Bom, eles fecham alguns pedaços da rua, né? Vamos, Peter! Vamos, Peter! Vamos! Vamos, Peter! Vamos, Peter! Vamos ver, vamos? Vamos ver, Peter! Vamos ver, queridos! Vamos ver! Os cachorros que tem cachorrão! Os velhos amigos do Peter... Foi um Peter, não... Vixio! É isso, gente. Geralmente é tranquilo. Desde que a gente mora aqui há mais de um ano e pouco, né? Só uma vez que rolou... Quebra, quebra, né? Bom, toda essa região aqui era usada pela Tupi, né? Pra gravar a novela, éramos seis anos 70, né? Da Sete Bruno. Então era exatamente a casa da Lola, né? Tem várias cenas deles sentados aqui na porta. Olha, a região inteira ainda tá bem parecida, né? Inclusive essa aqui, ó. Tem vários capítulos no YouTube e a gente vê que ainda tá bem parecido. Bom, e esse estádio tá pra ser derrubado, né? Vão construir uma torre pra shows e aí vai entrar uma polêmica. Por que polêmica? Porque os torcedores e assim como o time, é bem ultrapassado esse quadro, esse estádio, né? Então, o novo projeto é grandioso, né? Uma torre pra shows internacionais e coisas do tipo, né? Porém, os moradores são completamente contra, né? Associação dos Moradores, hein? Por um lado também com razão, né? Porque quem vai cuidar da... Quem vai cuidar da região durante shows internacionais e quando triplicar o movimento na rua, né? Quem se responsabiliza pelas casas, muitas com mais de 100 anos daqui à volta, e que não são protegidas por nenhum... Né? Então, há vários pontos não... O que eu acho legal que estejam sendo levantados e... debatidos... Nessa. Bom, e eles dão uma fechada ali em alguns pontos da rua. Né? Isso pra quê? Eu acho que é pras torcidas não se encontrarem, eu não sei. Assim que o jogo acaba, eles desmontam isso tudo. Gente, ali, ó, tem uma padaria que é bem tradicional. No bairro, ó. Tem umas imagens dos anos 60. Os jogadores comendo naquele lugar. É a Vila Belmiro. Na novela Dono Zacuda, que se passava aqui em Santos, né? Não sei se você lembra, de 1992. Tinha o núcleo que morava na Vila Belmiro, nesse bairro. Só que eles não gravavam aqui, era cenográfico. É uma coisa engraçada, assim, que vem do dia. Que não tem nada a ver com a Vila Belmiro, que a gente conhece, esse que tá aqui. Tem um povo andando pelas ruas. Uns bares. Uns bares movimentados, sabe? Como se a gente estivesse próximo ao porto. A gente não tá próximo ao porto. A gente tá tipo meia hora da praia. Meia hora a pé da praia. 20 minutos, meia hora. Mas o porto, a gente tá distante. Então, ó, a volta são todas essas casinhas. Suestado de 1912, essas casinhas começaram a surgir logo depois. E elas tem esses, esses, essas varandinhas, que era pra ser o jogo, né? Quando dava, quando dava o outro estado, antes da primeira grande reforma. Vamos, Peter. Peter, para de puxar, vamos. Sem graça. Gente, olha que chique esse... Caminhão da Sony. Aqui ficam os caminhões das emissoras, as antenas. Eita, velho. Ó, tem um 100kzinha a venda à volta, hein? Não sei se não é exatamente pela reforma que o estádio vai passar aí. Bom, a gente mora aqui de aluguel, assim, então... Tô preocupado pela vila como um todo, né? Pra não se caracterizar demais ela, pra não maltratar. Né? Eu achei que as pessoas estão... As pessoas estão corretas... Em se preocupar, né? Ai, Peter... A churana aqui tem a loja... É o outro lado do estádio, né? A loja do Santos. Vamos. Tá bem? Ah, e tem esse outro lado aqui, que eu acho que é... Não entendo, gente. Eu só fui aí uma vez, que era um evento beneficente. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. E aí, ele briga, ele briga, ele briga. Ele briga, ele briga, ele briga. Pô, o Peter... Pô, o Peter, ele briga, filho. O Peter, o vem dos cachorros? Gravão. Ó, eles costumam... Prestar os serviços à volta. Quem tem essa varandinha, né? O problema é que tem lá também, né? Será que tem lá dentro, a Boteco Santista? A gente chama a casa direto pra rua A gente não tem Garandinha nem nada Ali ficava o tradicional Seu Didi Já gravou lá também O barbeiro que criou o topete do Pelé Mas ele tem estado bastante fechado Sei não se ele já não tá aposentado Nunca mais o vi aberto Bom, e a gente, ó Mais um monte de casinhas à venda Não sei se é pelo estádio De medo que elas sejam todas bem antigas Elas serão derrubadas Não sei, olha, esse bar é novo Ou só abrem dia de jogo Isso é bem comum Nem o tradicional bar do João Da perto de casa É um bar bem conhecido Mas que só abrem dia de jogo Sextas-feiras e dia de jogo Então, não sei Bom, então é isso Esse é um bom pedaço da Vila Belmiro Pelo menos é a parte do estádio Ali em dia de jogo Alguns minutos antes Umas horas antes, né De rolar o jogo Esse é o movimento A Vila Belmiro é um pouco maior Que isso, né Mas Como eles se referem ao estádio Como Vila Belmiro Que a gente mora aqui Nas redondezas mesmo Então, essa é a Vila Belmiro Que a gente enfrenta Enquanto eu dou um rolê Com o Sr. Peter Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar Um like ali embaixo Espere que o áudio esteja saindo Límpido E a gente se vê No próximo vídeo Até mais Tchau